Manifestantes disfarçados de zumbis tomaram as ruas de Assunção, no Paraguai, para denunciar o que chamaram de frauded, uma mistura de fraude com a palavra morte em inglês. Ele se opõe a uma iniciativa que busca introduzir uma emenda constitucional que permitiria a reeleição do presidente Horácio Cartes em 2018. Apoiadores de Cartes promoveram uma nova coleta de assinaturas com este objetivo. Mas os opositores garantem que na lista com mais de 300 mil nomes a favor, constam pessoas já mortas. Advogados de partidos da oposição apresentaram uma ação contra dirigentes do Partido Colorado, a quem acusam de falsificar as assinaturas para aprovar a emenda.